O que foi isso? O que foi isso? Angel, desculpe Troquei o controle É o controle, não sei, essa entradinha deve ter tido por saco Só pode Troquei o controle e funcionou agora Eu tava ligando ali no notch no celular e funcionou de boa Só na live aqui que não pegava no videogame Então provavelmente foi o controle O que é que eu vou pegar meu avô? Eu vou pegar meu avô? Tinha uns 8 meses Eu vou pegar meu avô? Eu não sei Eu não sei O que é que eu vou pegar meu avô? Eu vou pegar meu avô? Eu não sei Quando eu vi que o meu avô foi tirado Eu não sei tão mal que eu nem quis continuar lá E foi 2 minutos de live e acabou Eu não sei 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 Aí eu esqueci Eu deixei na mão Quando a Rockstar tava passando a primeira A primeira malha fina Só que O que ninguém esperava É que ela ia passar várias malha fina em uma semana Porque geralmente ela passa só uma Aham Eu pensei isso também Porque depois que eles passaram a primeira malha fina lá Que o cara falou lá do YouTube Que você indicou lá Falou que passou a primeira malha fina e tava retirando E os meus não retiraram Eu falei Opa, não A malha fina não foi agora e tiraram O meu eu deixei na mão e não tiraram Eu pensei assim ó Uma malha fina e a semana que vem eu tiro Aí quando eu fui ver Na mesma semana É O meu dinheiro eu deixei de ir embora Vixe Azar Ó Mas deu pra dar uma Aproveitar por uns carrinhos Que hoje já deu pra dar Deu bastante Deu bastante Mas aproveitei muito porque eu tava de férias Mas deu pra aproveitar um monte Mas deixar rodando Eu fiquei me perguntando a semana inteira Será que aquele bugging funcionava no 360? Hummm Não sei E agora? 360 é terra sem lei né? É capaz de tá funcionando É verdade 360 é terra sem lei né? É verdade 360 é terra sem lei né? No 360 Manda quem quer Menos a Rockstar Menos a Rockstar Eu até te mandei a print de quando eu perdi lá o dinheiro Mas você perdeu bem mais que eu né? Eu perdi 9 milhões Você perdeu bem mais Perdi 5 Ah 5 Eu ia comprar boate Eu ia comprar coisa Só que eu não Ó a Rádio Nova apareceu aí Lá A Rockstar A Rockstar tava me oferecendo 10 barras de ouro no Red Dead Sendo que eu nem tenho Eita Tá com fone novo agora? O teu áudio tá bom? Não é Celular novo Celular novo Ah bom Agora sim E é porque também eu tô perto da boca É iPhone você falou né? Você pegou um iPhone? É Qual iPhone que é? Acho que é um SE SE Que legal É bonzinho tá É É Ele é melhor que o Ele veio depois do S5 O 5S né? Ele veio depois do 5 Sim que é de 2013 Esse aqui é de 2016 É É bonzinho Eu dei um 5S pra minha Pra minha namorada Ela gosta bastante Se liga na minha garagem Eu tenho um Osiris Tenho uma moto voadora Uma Shotaro Um Acho que é Tyrus Um Deluxe Um carro do Batman Um Nero E Um Um Outro carro aqui Hum Ah você tá tendo cheio de carro Eu não consegui nem comprar meu Nero Que eu queria Hum Tá tendo um glitch de tentar passar o carro pra amigo Será que eu consigo te passar o Nero? Ah mas nem se esquenta aqui senha Não precisa se esquentar De boa Ainda tenho que arranjar um fone Meu áudio tá bom daqui? Tá ótimo teu áudio Ótimo Ah agora tem Channel One BR Só que não É Eu tinha visto só que esse daí só dá 50 por minuto Não Diz que ele tá dando igual o Channel One normal Depois eu vou ver Ah Acabei de ver aqui a informação do pessoal que é parceiro aqui Ah ah Então se tiver dando como o Channel One normal Vou ficar assistindo o Channel One BR né Conhecemos o BR aí Claro Aí Diz que ele Diz Eu tava vendo a notícia agora no twitter aqui Diz que ele Diz que ele dá host nos parceiros E caso ele já der host nos parceiros que estão online Pra não repetir Ele dá host em quem não é parceiro também Oi aí né Nirb7 Valeu pelo follow cara Valeu pela presença aí Anais Tô doido pra comprar um fone Porque tendo que ficar conversando com as coisas que lá é muito ruim Não mas o teu aí tá Esse áudio tá de bom Porque quando o celular descarrega acabou a brincadeira Porque não pode nem usar o celular carregando Sim sim Ah fonezinha é bom Se você for investir mesmo num fone Eu te recomendo a marca HyperX que é boa mesmo Cara eu não tenho um Eu não tenho que reclamar Sério eu não tenho um dinheiro tanto assim não Tenho dinheiro pra comprar um fone básico de no máximo 100 pila Ah Bem básico mesmo Bem básico Sim Bem básico tem um das fear Que eu peguei no Mercadrive 70 reais Esse durou bastante cara Durou um ano e pouquinho Eu só eu não usei mais porque eu já comprei um novo aqui Eu passei pro YouTube Ocorreu uma falha na rede Obrigado que beleza Uma falha na rede Deu 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 falha na rede Boa O Luís Knight tá jogando aqui, vamos ver o que que ele tá jogando. Entrando, eu entrei aqui não, acho que é uma corrida. É, uma corrida. Mas é a pilha, hein? É, uma corrida. É, uma corrida. Eu tô assistindo. O Luís Knight deve tá jogando corrida, daqui a pouco ele vai pros mata-mata. É assim que ele faz ali. Ele joga umas 10 corridas e depois só mata-mata. Luís Knight do Mix, parceiro de Mix, gente boa pra caralho. Sempre dá uma moral aí no canal. Tem esses 250 seguidores, mais da metade graças a ele. Daqui a pouco ele vai jogar um mata-mata. Ele puxa os mata-mata, o sobrevivente. Vamos ver o que que vai correr. Dá vontade de coisa. Nossa, faz um tempo que eu não jogo GTA. Luís Knight Show começou a jogar Fifa, agora me puxou pro Fifa também. Jogo mais Fifa do que eu quero do jogo. Jogo mais Fifa do que eu quero do jogo. Jogo mais Fifa do que eu quero do jogo. O que que eu quero do jogo é o que eu quero do jogo? Ah, você já não passou nessa série. Você não passa mais. O que você está jogando? Agora você vai se matar no Minecraft. Minecraft. Ah, eu não tinha paciência para jogar isso. Abre o inventário, né? Tem uns mundos prontos aí que você consegue fazer 1200 rapidão. Só que você tem que ter o Minecraft para PC. E através do Minecraft para PC, você convida os outros do Xbox para jogar junto e consegue. Oh. Wait. Uh-huh. 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 Vamos lá. Vamos aqui saber dele. Aproveitei a tua tá largada. É foda. E aí E aí E aí E aí E aí caiu errado aqui o Luiz caiu errado eu não sei se você está assistindo eu estou assistindo o Luiz o Luiz caiu errado eu estou assistindo o Luiz eu estou assistindo O Luiz eu estou assistindo o Luiz eu estou assistindo Se quiser é bom, ai fora eu não tenho erro, se não. Ta cortando aqui, as vezes ele ficava de fundo, parecia que você tava no galpão no fundo assim falando, ele ficava normal, ele dava uma oscilação tem receita, parece que você ta não, um guard stand assim falando e aí 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 O que que vai ser agora aqui? O nosso controle é diferente do outro, o cara é estranho O Luiz me convidou para o grupo, eu vou lá, deixa Tá, eu vou lá, deixa a porta E aí? E aí? E aí, Luiz? Tudo é boa Tudo ótimo Convidei ele, convidei ele Convidei Faz assim Zebra, manda uma mensagem para mim na live aqui, cara Tua gamertag é complicadinha Tem muito número nessa gamertag aí Manda uma mensagem para você que eu tomo Pode dar uma vez sem pagar, depois tu paga, entendeu? Fica mais fácil, né? É, aqui é sempre Tenta, aqui é sempre E aí? Vai Aí tinha um Digo Nossa, que moto que vai, cara, nessa coisa Raku show drag é uma das melhorzinhas Olha aqui Cara bem legal Pera que não pode ver mulher Parabéns Charro, bela música Pô, não fala mal do Luiz aí, pô Sabe que eu curto umas mulher lá no Twitter lá e ela pegando meu pé lá Foda, né Ah, vai se foder Aft Zebra aí chegou Tá ganhando aí Bora Ah, me jogaram pra fora mano, foi o Luiz de novo acho O Luiz faz um triângulo no seu olho com uma faca, sai fora Ah, tem uma árvore na estrada velho Parcoursinho de moto, troca Eu vou convidar, só um pouquinho. Tá colado aqui, Augusto, tá colado aqui Augusto, aperta o freio só pra testar um negócio rapidão. Eu tô na terceira aqui também, e aí Reza, beleza? Salve. Caralho galera, que isso? Pô, não tem culpa, cheguei agora, nem sei o que eu tô fazendo. Cheguei agora, sou turista agora aqui, calma aí. Não sei o que eu tô fazendo. Nem sei, é pra correr? Caralho, tem uma subiu aí. O cara tá jogando no aeroporto, eu acho. Eu acho que quase esse barulho. É. Já que já chama. Daqui a pouco vai aparecer um board game. Não, não é que não tem barulho irmão. só o barulho do dinossauro. É, parece por ter ferrujado. O barulho do dinossauro. O barulho tem muito. O barulho do dinossauro. O barulho do dinossauro. Não tem nada contra o que os caras tão passando em qualquer lugar, né? É, mas... Não tem nada contra, né? Eu entendi errado. É, nada contra, mano. Quem quiser passar um óleozinho no cooler aí, ninguém tem nada contra, velho. É, Maurício, obrigado, cara. É, quer dar uma passar óleo onde bem quiser, né? Ah, chafireiro demais. Vacilei. Nossa, por 200 milésio o cara fez segundo aí. O Ghost. Quase não. Se tivesse mais 100 metros de pista, você tinha ganho. Pjslarda antes de ir embora. Não tem nada. Apenas vai, nuestro pandaro. Que para nisso. E a elegância. Baira UNO vai. Então é o carro que vocês entendem. Não sou eu não. Não é o Diego não. É, esse chão tá chato. Fica todo mundo quieto ai, vamos ver o que parece. Fica todo mundo quieto, todo mundo quieto. Esse task. Ué? É tu, Diego? Eu vou desconectar, vocês dizem se para que eu vou tirar o fone aqui pra ver ai. Tira, tira. Fala alto galera, todo mundo ai, rapidão. Fui eu? É. Foi eu ou não? Era você, Diego. Agora voltou. Não, tá baixo? Tá no zero? Tá no zero o volume da TV. Eu to escutando minha voz no eco ai. Não, tô com o fone normal aqui, pô. E o fone não vai abrir aqui. Fala alto. E o fone não vai abrir aqui. Que estranhe. Vou baixar o volume um pouco do fone aqui. Vê se melhorou aí Melhorou? Melhorou Melhorou Só que daí agora como o volume do fone tá baixo Vocês tem que gritar pra mim, tá bom? Beleza, beleza Galera, exclamação, sorteio no chat aí, mano Ah, caí no time do Hack e do Luiz, hein Deu Hack O que é isso, velho? A cigara, velho É uma cigara, Diego? A gente tá trabalhando Na fábrica Matou os vãs do fone, velho A gente tá trabalhando A gente tá trabalhando A gente tá trabalhando A gente tá trabalhando Para E aí, lá Nossa, quanto nele Vamos jogar aí Tá carregando aqui A gente tá trabalhando 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 Ué, eu não tô achando os inimigos, cara. 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 Eu não tô achando os inimigos. Eu não tô achando os inimigos. Peguei o fone do PC da Xuxa agora, velho. O pior é que o PC da Xuxa tá... Desculpa, não. Ah, como é que eu não matei o Johnny, velho? Chora. Ah, o Johnny acertou, chacrero. Acertou igual, velho. Ah, mano, deu para a queda. Droga, fala Thiago, salve, mano. Vamos ver quem ganhou o sorteio lá, galera. Espera aí. Raul, parabéns, Raul. Isso. Vale compras no mercado, no valor de R$200. Vale compras no Carrefour e no Extra. E aí, Thiago, beleza, irmão? Tá tudo na mão do Zewa. Ok, Nervi. Ok. Convido o Diego Palma para jogar GTA V com você, ok, Luiz? Beleza? O cara mandou te convidar pra jogar aí, Diego. Pô, convida aí, Luiz. Vai lá. Ô, o Zebra se matou se é assim mesmo. Ah, é verdade. Ô, Nirb, vamos jogar aí. Vamos, convida. Bora jogar, Nirb, ok? Bora jogar aí, né? Quando eu te caminhar, tudo bem? Fala Arthur Zeira, BR, e aí, cara? Tudo bom? Itz, Itz, Cacês. Salve. Parabéns, Raul Costa. Seu porque, ó. Tá te dando parabéns, Raul. Nós vencemos, ok? Já tá bugado. Ah, você tá querendo brincar do Game of the Score comigo? Olha, eu não sei brincar, velho. Brinca com o Diego aqui. Não, não dá pra brincar o Diego. Não, não dá pra brincar o Diego. Não, não dá pra brincar o Diego. Não dá pra brincar o Diego. Meu placar, tá em primeiro lugar. Ah, não sei o placar, né, irmão. Seu placar não tá valendo. . . . . . . . . . Cara, como eu sou ruim pra descarro nessa mão Ah, não caiu né Zé? Ah, Zé Chacrana, caiu? Hahahaha, calma essa boca Oh, obrigado Gust Sobrou mais algum? Sobrou Azul, cara Ué? Hahahaha Ah Hahahaha Tá no verde, tá no verde Caraca de lá Mata só o Hulkstar Tá no verde, verde Perigo, roxo Valeu Camila, obrigado Fala Nib, vamos jogar mano? Vou jogar sim cara Tem alguém lá pra cima, lá no laranja? Não, acabou Fala 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.